Fala galera do YouTube, beleza, estamos aqui com mais um vídeo, quem tá falando é LaTexGamberri, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês galera E hoje vamos brincar, vamos bater aqui, vem, 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 vamos tu, tô me jogando, bui galera, eu vou aumentar aqui o volume, porque está sem volume Está sem volume 1... Inscreva-se 3... 2... 2... 1... Dropa... o... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer assim A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma ação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma ação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma ação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma ação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma ação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma ação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer uma ação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer umação para a CIDADE NO BRASIL É o encaminado Vamos fazer umação para a CIDADE NO BRASIL Vamos fazer umação para as pessoas Cobec Vamos fazer uma de todos eles See this? Eat it! Oh! I'm too young! Hey! Stay away from me! What do you pray? That wasn't funny! Come on! Try! Whoa! Did you finish the mission? Now I got this nigga here. There was never any doubt. I'm gonna fight with this guy here, look. I've got time to steal! I've got him! Out of my face! We've got this world to steal! Okay. I'm in progress. No, since I'm going to end up! We're not so sad! A bomba vai estourar Estourou, estourou Vai me peitar Vai, só me peita Bomba fedida A bomba vai estourar Estourou, estourou O que é isso? Então, você vai me dar algo legal? Ai, caraca! Relaxa! Ai, dá um... Ele tá pegando dois de mim! Caraca, ele tá pegando dois de mim. Agora eu vou lá dormir Bati nas criancinhas Eu vou lá dormir Eu vou lá dormir Se não vai me pegar Na verdade já ia, eu traí O que é o seu problema? Quer apoiar? Eu vou lá dormir Não vai me pegar aqui Não vai me pegar aqui, pô! Eu não Tá, 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 tá Eu vou lá dormir Eu vou lá dormir Eu vou lá dormir Fui Até o próximo vídeo Se você não for inscrito se inscreve Tchau 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 Tchau